Este trabalho, para mim, é força de viver, é alegria, é estar bem comigo próprio. A gente tenta fazer tudo com base no natural e então a gente faz os tipos naturais. Porque o nosso ofício é uma parte do que há de bom no mundo, do que não polui, é bom para o ambiente. Trabalhamos com tudo aquilo que é natural, que a nossa própria terra nos produz. Para mim é essencial mexer em algo que nos rodeia. O barro é terra, o barro é aquilo que nos sustém, está na Nutreza. Tem todos os elementos na Nutreza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.